Dias e o Gustavo Gabriel, Florianópolis e São Paulo, as cidades representadas, Marcelo com 57 quilos, na verdade com 59 quilos, categoria peso combinado ali entre os moscas e entre também peso galo. 1,65m de altura para o Marcelo, 1,67m para o Gustavo Gabriel, 6 vitórias, 1 derrota tem o Marcelo, 11 vitórias invicto na carreira o Gustavo Gabriel. É a penúltima luta da noite. Muito bem senhoras e senhores, vamos para a penúltima luta da noite para o Coleman Event, peso combinado até 59 quilos e emoções, é com certeza o que não vai faltar nesse confronto e elas começam desse jeito pois, no corner azul, ele que vem da tapela em Florianópolis, sua equipe Rangel Faria, 7 lutas, 6 vitórias, 1 derrota, 1,65m, 25 anos de idade, 59 quilos, Senhoras e senhores, senhoras e senhores, este é o guerreiro Marcelo, Ruki Dias. Seu adversário para esse confronto está no corner vermelho da cidade de São Miguel dos Campos em Alagoas, sua equipe, Shootbox Diego Lima, 11 lutas, 11 vitórias, 1,67m, 22 anos de idade, 58,9 na balança. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, este é o guerreiro Gustavo Gabriel. E o árbitro central desse confronto, professor Fernando Portela. Está aí o Fernando Portela, mais uma vez para você, trabalhando também na coluta principal da noite do Fightin MMA, ele esteve também em outra luta que precisou ter uma decisão de fora, né, uma conversa melhor aí com os assistentes, os representantes da Comissão Atlética Brasileira de MMA, vamos ver se ele vai fazer uma luta mais tranquila nesse momento. Vamos ver se a coisa vai ser definida aí dentro, sem problemas entre os dois lutadores, entre o Marcelo Dias e o Gustavo Gabriel. O Gustavo Gabriel já começa encurtando bem a distância, os dois braços esgrimados ali nas costas, né, fazendo a trava ali no tronco, o bariloque. E vai envergando o corpo do Marcelo Dias para tentar sair. O Beto levou para o outro lado, mais uma vez, ó, consegue fazer de novo ali a trava no tronco. Bota muita pressão também na ponta do pé ali, botando força para cima do Marcelo Dias. Ajoelhada agora, a primeira ajoelhada do Gustavo Gabriel. Mais uma, belíssima queda do Marcelo Dias. Girou no vento aí, girou no ar. O Gustavo Gabriel já recupera a posição. Tem o braço já enganchado, o braço pego. Vai soltando as joelhadas também ali o Marcelo Dias. Vai tombando por cima. E atentando ali uma americana, bem defendida. Vai por cima agora na meia-guarda aí o Gustavo Gabriel. Se mostrando muito arisco. Copo de direito entrou. Ele já vem mochilando, vem montando já nas costas. Aí desiste ali da posição rapidamente. Teve que pensar rápido, né? Tentou passar um gancho agora no pescoço. Tenta se proteger o Marcelo Dias. O Marcelo Hulk. Aí o Hulk vai manter a distância. Chute frontal também do Gustavo. O Hulk ataca. Mostrando agora suas armas. Apenas com um minuto e cinquenta, né? Do primeiro round. Que o Marcelo Dias conseguiu aí desferir o primeiro golpe. Com liberdade pra cima do Gustavo. Parece que a coisa agora fica mais equilibrada aí. Pelo menos em pé. Mais um chute ali que explode no braço do Marcelo Hulk. Assim como o seu swing aí também que explodiu pra cima da guarda ali do Gustavo. Viratório ali tentando pegar de surpresa o Marcelo. Buscando aproximação nesse momento o Marcelo. Aí com os punhos azuis. Metade do primeiro round. Daqui a pouco disputa de cinturão da categoria peso leve. Felipe Mineiro e Felipe Cruz. O duelo dos Felipes. Uma ajoelhada meio esquisita, né? Improvisada ali do Marcelo. Foi travado agora. O Gustavo Gabriel tenta controlar as costas. Também solta uma ajoelhada lateral. Quase conseguiu a queda ali o Marcelo. Entregou o pescoço. Olha a guinotina, hein? Olha o estrangulamento. Mais um pra conta em pé nessa noite. Tá encaixadíssima. Tá encaixadíssima. Vai girando o pescoço. Apagou. Está tudo acabado. Gustavo Gabriel consegue a finalização no primeiro round. Marcelo Dias. Tudo apagado pra ele. Mandou o seu recado aí o Gustavo Gabriel. Foi cirúrgico Arthur Mariano. Olha, ele encaixou de uma forma. Deu prazer no braço. Encaixou muito bem a guilhotina. Olha lá. Excelente queda do Marcelo Dias. Mais uma vez. Estava grudadinho ali. Tentando ali. Parecer uma quimura. Depois faz uma gerada. Tentou ir pras costas. Mas estava bem defendido ali o queixo. Trabalhou a joelhada. Depois tenta... Olha um momento. Encaixou bem a guilhotina. Vamos ver aí. Aí estava encaixadíssimo. Nossa, Marcelo. Foi pros dez dedos. Apagou. Excepcional o movimento. Aí, ó. Esse movimento tá encaixado ali. Complicou. Ele nem defendeu. Nem defendeu. Já foi... Pegou forte na posição. Apagou. Grande vitória, hein? Linda vitória. A gente acompanhando aí. Dessa vez, né? O... O árbitro, o Fernando Poqueira, não teve problema, né? Conseguiu conduzir bem a luta. A única coisa que ele teve que fazer foi intersever ali no momento em que desabava, né? O Marcelo Dias. Após a finalização. Apagaram a luz do Marcelo Dias. Ele tá bem ali. Já tá recuperado, né? A conversão dele com a sua equipe também, hein? Muita vibração também por parte ali da equipe. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio oficial deste confronto. Aos três minutos e dois segundos, o árbitro central, o professor Fernando Portela, interrompeu o confronto e declara vencedor. Nesse caso, com a perda de consciência, portanto, por nocaute, o atleta... Gustavo Gabriel! Gustavo Gabriel!